Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é, essa pessoa vai voltar pra minha vida? Vamos ver pessoal, se essa pessoa volta pra sua vida? Basta você pensar na pessoa e trazer energia dela pra cá Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Canal Enigma do Oriente, pessoal Gratidão a todos vocês Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida, tá? Gratidão a todo mundo que tá participando do nosso canal Obrigado pelos likes, obrigado por se inscreverem no canal E por ativar o sininho, pessoal Muito importante quando você se inscreve e ativa o sininho Com isso você fica sempre recebendo aí os nossos conteúdos, tá? Sempre receberão notificações Por isso a importância de se inscrever no canal e ativar o sininho Será que essa pessoa volta pra sua vida? Vamos descobrir aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta minha é a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa volta pra sua vida? Vamos descobrir agora Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, tá? Deixando seus comentários aí Eu leio todos os comentários, pessoal Leio e respondo todos, tá? Muito obrigado aí a todo mundo E aí, será que essa pessoa vai voltar pra sua vida? Opa, até virei aqui Mentaliza aí a pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá O canal, você já sabe, né? O Enigma do Oriente Pessoal, as quatro opções estão feitas, tá? Isso aí, são quatro opções O baralhinho marrom, opção um O baralhinho roxo, opção dois O baralhinho branco, opção três O baralhinho azul claro, opção quatro Faça a sua escolha Mentaliza, traga a sua energia pra cá Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar não Você dá uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção um O baralhinho marrom Se essa pessoa volta pra sua vida Você só tem que mentalizar a pessoa aí Se a pessoa volta pra sua vida Vamos ver? Pra quem escolheu a opção número um Se essa pessoa retorna pros seus caminhos aqui, pessoal? Bom, essa pessoa aqui É uma pessoa que ela vai voltar pra sua vida sim, tá? Ela retorna É uma pessoa que retorna Retorna diferente, tá? É uma pessoa que vai retornar De uma forma mais amorosa Querendo um novo ciclo Ela retorna querendo realmente trazer o algo diferente pra vida de vocês, tá? É uma pessoa que ela volta com muito desejo Com mais leveza Com mais alegria Aqui eu posso falar que não demora tanto, tá bom? Essa pessoa volta Volta diferente Volta sabendo a sua importância, tá? E essa pessoa É uma pessoa que pra algumas pessoas Ela tá distante até geograficamente Mas essa pessoa vai fazer essa viagem Pra retornar pra sua vida aí Outras pessoas Pode ser Diferença de cidade De estado De país até, tá? Mas a pessoa vai retornar pra sua vida já Porque ela sabe realmente O valor que você tem nos caminhos dela, tá bom? Isso vale para todas as situações, pessoal Até pra quem nunca teve nada É uma amizade Que a pessoa se afastou Ela volta pra sua vida Ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços Qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Vamos Opção número 2 Baralhinho roxo Se essa pessoa volta pra sua vida Mentaliza a pessoa, por favor Traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal Traga energia dessa pessoa pra cá Bom, pra você que escolheu aqui A opção número 2 Baralhinho roxo Essa pessoa vai voltar pra sua vida sim, tá? Vejo que já tem um tempo Que houve essa separação Esse afastamento aí Pra maioria das pessoas Não tem como ser pra todo mundo, tá gente? São muitas energias Já tem um tempo Mas essa pessoa Pensa em você Vigia você Procura saber por você Por quê? Tem sentimentos por você Essa pessoa vai vir falar isso pra você Ela já comenta pra algumas pessoas Mas vai vir falar pra você Por quê? Esse distanciamento Tá fazendo essa pessoa sofrer E ela tem saudade de você Descobrir o que tem amor por você Lembra das coisas boas Que vocês passaram E essa pessoa aqui Realmente Ela é uma pessoa leal a você Por mais que ela possa ter vivido outra história Essa pessoa é leal a você Por quê? Ela te ama de uma maneira diferente Ela te ama do jeito dela Mas ela ama a você Tá? Preste atenção aqui, pessoal Essa pessoa vai voltar pra sua vida sim, tá? O espiritual já está ajudando Pra você que está fazendo simpatia Orações Afirmações Essa pessoa vai retornar pro teu caminho Pra você que nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade Que vai sim virar amor Essa pessoa vai se permitir Porque essa pessoa tem saudade de você também Aqui, ó Uma amizade que vai virar amor, tá? Então, ou seja Independente da situação Essa pessoa volta pra sua vida sim, tá? Volta porque está sofrendo longe de você As coisas lá não estão dando certo, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faço uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazendo desfazemos magias e feitiços Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 3 O Baralhinho Branco Se essa pessoa volta pra sua vida Mentaliza a pessoa, por favor Traga energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 3 O Baralhinho Branco Se essa pessoa volta pra sua vida Apesar de ter amor, pessoal Essa pessoa não vai retornar pra sua vida, não Por quê? Essa pessoa já está com uma outra pessoa Essa pessoa Essa pessoa, em relação a você Ela tem um desgaste Ela tem umas lembranças Que não são legais De situações que não foram boas E isso traz dificuldade Pra essa pessoa voltar pra você É uma pessoa que você vai ter notícias dela Que ela Uma pessoa que você vai ter notícias dela É uma pessoa que passou pela sua vida Uma pessoa que você estiver no término Você vai ter uma notícia dela Que essa pessoa está bem Está seguindo a vida dela E por isso Essa pessoa não volta pra sua vida, tá? Isso vale pra quem é solteiro também Essa pessoa não vai te dar uma oportunidade Porque ela seguiu a vida dela Mesmo que você não tenha tido nada com ela Era uma amizade Que você tinha esperança Essa pessoa vai seguir o caminho dela Vai seguir não Já está seguindo Por aventura Você achar que não é Como combina com você Escolha um outro monte, tá? Ou faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço É especialidade na área amorosa Opção número 4 Baralhinha azul claro Se essa pessoa volta pra sua vida Mentaliza a pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa Traga a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver Pra você que escolheu a opção número 4 Se essa pessoa volta pra sua vida Pessoal Essa pessoa vai voltar pra sua vida? Sim Eu vejo movimentação de alegria Eu vejo você tendo sorte Essa pessoa pensando em você Essa pessoa querendo conversar com você Porque tem sentimentos Sentimentos de amor por você E muito desejo Eu vejo que essa pessoa aqui Vocês tiveram uma pequena diferença aí Alvo onde houve briga, separação Mas essa pessoa volta Querendo trazer uma estrutura pra você Tem muita saudade Tem muito amor E esse orgulho dessa pessoa Vai passar E essa pessoa retorna pra sua vida Você que nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa gosta de estar com você Pensa em você Já está tendo algum tipo de Sentimento por você Além da harmonia O carinho O desejo Vocês tiveram uma discordância Mas essa pessoa volta Porque tem saudade Gosta dessa amizade Tem carinho por você Tem confiança E tem ciúmes Volta pra sua vida também Gostaram? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Gratidão